Nós estávamos com um estúdio agendado para gravar, a Laura lá em Criciúma Se vocês abrirem na internet, vocês vão encontrar várias notícias, sequestro da Laura Uma menina de 11 anos, uma prima que para mim é como se fosse uma sobrinha, uma irmã do meu coração Nós estávamos agendado para entrar no estúdio, eu tinha começado essa música, Deus vai chegar primeiro E eu não conseguia terminar essa música, eu falava para o menino, eu falava, eu quero gravar uma música que fala Deus vai chegar primeiro E quando a Laura foi sequestrada, nós recebemos a notícia em torno de meia noite e pouco E foram se passando minutos e horas e horas e horas e nada e o desespero E nós corremos para onde? Para a casa do Senhor A igreja Vida para as Nações em Criciúma recebeu pessoas de todas as denominações e nós fizemos um ensaio do céu Porque aqui na terra infelizmente nós somos divididos por placas denominacionais Mas lá no céu seremos um só povo E a cidade de Criciúma inteira começou a orar e dizer Senhor, traga de volta a Laura Eu lembro que eu fui para a igreja e eu joguei meu rosto no altar e eu falei Deus, se a Laura não voltar Eu quero que o Senhor saiba que eu nunca mais vou conseguir cantar E eu não vou gravar esse DVD, eu não vou ter força E as horas se passaram e passaram 24 horas Quando deu 24 horas eu estava na casa acompanhando os pais, o Ramon e a Amanda Eles num estado enlouquecedor, não queiram sentir na pele, em nome de Jesus vocês não vão Porque você não sabe aonde que está, com quem que está, se ainda está viva E os médicos doparam ele, disseram a família precisa dormir porque talvez a negociação demore alguns dias Eles já haviam pedido um valor, mas o chefe da investigação falou não dê o valor porque eles vão pedir mais E nós de mãos atadas, começaram a dopar todo mundo da família e eu deitei numa rede que era uma rede que ela gostava de brincar E quando eu deitei naquela rede, começou a chover E era meia noite, exatamente 24 horas de que ela havia sido sequestrada na porta de casa E eu comecei a declarar o Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O socorro da Laura vem do Senhor que fez os céus e a terra Laura, Ele não permitirá que os teus pés vacilem O Senhor te guardará de todo mal, Laura O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída De repente começou uma chuva tão forte em cima do telhado da casa que parecia que ia derrubar o telhado E exatamente quando veio o temporal eu ouvi um grito de uma prima minha dizendo Acharam a Laura? E a Laura não foi apenas resgatada com vida Ela voltou pra casa do jeito que ela saiu Nem o mal tocou nela Deus colocou uma confusão entre os sequestradores A minha prima pastora Cris, nós estávamos em casa e ela orava Ela falava assim, Senhor Coloca confusão entre eles Eles se confundiram tanto Que eles não conseguiram nem levar a Laura pra um cativeiro Ela ficava de porta-mala pra porta-mala E eles iam queimando o carro, colocando em outro carro E ela ficou 24 horas só trocando de carro E Deus é tão tremendo Nosso Deus é um Deus de detalhes, você precisa confiar mais no seu Deus Que o hino preferido dela é aquele da Ana Paula Valadão Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Sabe o que aconteceu? Enquanto ela estava amordaçada, presa, dentro do porta-mala Eles ligaram o rádio Adivinha o que que estava tocando? Enquanto a chuva caiu, o Senhor falou comigo e disse assim Leandro, fui eu quem dormi na tempestade Eu chego antes do delegado, Leandro Eu chego antes da investigação Eu chego antes da morte Eu chego antes do abuso Eu chego primeiro Eu não me atraso Eu sempre chego primeiro Em nome de Jesus, sacode essa pessoa do seu lado aí E fala assim Ei, por que que você está preocupada? Por que que você está aflito? Deus não vai se atrasar Fala assim, o teu patrão pode se atrasar O teu marido, o teu amigo, o teu pai Fala assim, mas ele Ele não vai se atrasar Diga a Deus Sempre chega Primeiro Tchau 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 Obrigado.